Os profissionais da área da beleza aproveitam o final de ano para conquistar mais clientes e melhorar a renda, embora este ano tenha sido um pouco diferente por conta da pandemia. Comparando com o final do ano passado, teve uma redução, sim, talvez de entre 20 e 30%, mas como as expectativas eram piores, eu acho até que a gente conseguiu segurar legal. Então, não está como o ano passado, que até então foi uma super correria no salão, nos salões de modo geral, mas a gente conseguiu manter. Muitas vezes é necessário fazer contratações para conseguir atender a demanda do mês. Devido ao aumento do final do ano, eu achei que não fosse ter nenhum tipo de contratação de final de ano, mas precisei, sim, precisei de mais duas pessoas e seguimos trabalhando até às oito da noite. O bom trabalho cativa as clientes. São muito bons tudo, eu adoro fazer o cabelo com eles, sabe? São profissionais mesmo, sabe? E faz um tempo que a gente faz aqui com eles. Aliás, é só eles que mexem o meu cabelo. Embora os horários estejam preenchidos e o local seja bem frequentado, os serviços são executados mantendo todos os cuidados necessários para evitar o coronavírus. A gente mantém todo o cuidado necessário, mantendo o distanciamento, usando álcool, máscara o tempo todo. Os clientes agora são só com os horários agendados mesmo. E a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa trabalhar nesse ano que vai vir agora com mais tranquilidade e segurança. Em dezembro sempre há uma procura maior nos salões de beleza, porque muita gente aproveita o final do ano para dar uma mudada no visual. Olha, eu sou cliente há muito tempo e eu venho o ano inteiro aqui, porque eu pinto o meu cabelo. Toda mulher gosta de se cuidar, então a gente precisa se entregar nas mãos de bons profissionais. Então eu sou muito satisfeita com o Tiago, com a Cris, para fazer minha unha. E o que eu acho importante também nessa época de pandemia é que aqui no salão eles cuidam de todos os protocolos e a gente pode vir tranquila, que apesar do vírus circular por aí, aqui nós estamos protegidos. E aí E aí Abertura